Vamos falar de tênis hoje, isso mesmo, tênis de quadra, quinta Copa Luzmar e congresso que seria amanhã, será no dia de hoje, no mesmo local, mesmo horário Professor Jaime, por aqui, começa mais uma etapa, né professor? Sim, graças a Deus, estamos agora na segunda fase, né, do retorno das férias estamos idealizando a quinta Copa Luzmar Souto de tênis vai contemplar praticamente todas as crianças que participam do projeto educacional aqui na coordenação de esportes e hoje às 19 horas estaremos fazendo o congresso técnico aqui na coordenação de esportes Professor, como é que está a situação dos nossos atletas do tênis? Olha, a gente vê com uma forma bem positiva, né o desempenho que eles estão tendo dentro do projeto óbvio que o município oferta essas modalidades mas com uma certa limitação falo isso porque às vezes algum pai tem a linha de pensamento que o filho poderá estar fazendo um futsal mas estará fazendo um alto nível está fazendo uma natação, pode chegar a ser um alto nível o tênis é a mesma coisa então assim, a cobrança é muito grande dentro dos projetos mas nós temos as nossas limitações de atender toda essa demanda que a população vem nos procurar então dentro desse perfil de coletividade nós estamos fazendo sim um ótimo trabalho Bom, e quando será a quinta Copa? Então, o Congresso, hoje no Congresso nós estaremos decidindo justamente isso a forma que vai ser jogado o torneio, o campeonato as divisões das categorias, para abranger todas as crianças elas são subdivididas em classes, em categorias e aí nós vamos estar utilizando os finais de semana para estar realizando essas classes Então, hoje no Congresso, às 19h nós vamos estar fazendo os sorteios dos atletas e já definindo as datas das programações mas possivelmente será após o dia 30, após a semana que vem em virtude que muitos dos nossos atletas ainda estão em férias das escolas particulares E aí